Claro, eu lhe conceder a palavra, permitindo antes, com a sua concordância, a deputada Benedita Silva. E eu agradeço, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, ontem, pela madrugada, já tive orgulho do Congresso Nacional Brasileiro. Esse orgulho que fez com que restabelecesse aqui, não só uma questão de imagem, mas anulação dos atos autoritários de cassação do grande brasileiro João Goulart. Por isso, quero fazer esse meu registro, dizendo que não cabe mais a esse país nenhuma ação autoritária. E, portanto, este Congresso fazer resgatar esta memória histórica desse grande líder é um orgulho para nós que pertencemos a este Congresso. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu queria dizer que nós temos um cartão postal do Brasil, que é a minha querida cidade do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar. E no dia 14 de novembro passado, ele mudou de nome por um dia para lembrar o Dia Mundial do Diabetes. E foi chamado Pão Sem Açúcar, em uma divertida associação para alertar a população sobre a doença. O Brasil ocupa a quarta posição entre os países com maior prevalência de diabetes. 13,4 milhões de pessoas portadoras de diabetes. Isto corresponde aproximadamente 6,5% da população entre 20 e 79 anos de idade. Essas datas e campanhas, elas são importantes, porque mais de 50% das pessoas portadoras de diabetes desconhecem essa condição. Por conta também dessa data, Sr. Presidente, apresentei nesta Casa, como indicação ao Poder Executivo, a obrigatoriedade do teste de glicemia capilar em hospitais, prontos-socorros e unidades básicas de saúde. E assim fiz, Sr. Presidente, porque entendo de que o Ministério da Saúde tem dado grandes avanços no que diz respeito a olhar, com um olhar realmente, redundantemente falando, para as situações mais específicas de saúde neste país. No entanto, nós sabemos que mais que uma campanha, mais do que o Dia Nacional dos Diabetes, que é um dia em que simbologia essa luta, é sobretudo a importância de dar a esses condições de fazerem exames, exames prévios, porque nós temos um índice muito grande de crianças que até então nós mesmo não sabemos que estão diabéticas. Portanto, eu peço registro na íntegra do meu... Pediu a palavra como...